Deixa eu ver aqui, deixa eu ver esse daqui, beleza Porra, ele mudou, ele sempre tá o golpe do foguinho, aí depois ele já pula e vai lá pro outro lado Agora não, ele já lançou a lancinha ali de cima pra baixo ali, a câmera é muito ruim perto dele, você é doido Sai pra lá e vai me acertar Vai lá cinzinha, só mais um burrinho nele Vou deixar nela aqui, olha, quase ficou nela Ai, peraí, corre, 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 meu Deus do céu Bom, mas essa magia foi boa hein, o Kabat, diz aí ó, rapaz O que ele vai fazer? É o círculo, ó, o círculo, corre Corre, 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 corre O que que é isso aí? Não sei que golpe é esse Ah, é aquele que fica o negócio correndo atrás de mim sem parar né É, é aquele que não para nunca Aí ó Cara, não para nunca isso aí, meu Rolavei ele com o negócio de novo Tá me acertando ainda O que que é isso? O que que é isso? Nossa, que senhor mané José, rapaz Tá pegando fogo, bicho Nossa senhora Ô, Kabat, cara Essa foi a magia hein Nossa, meu Puts Essa foi a magia Cara Ô, Kabat, ainda bem que você lembrou dessa magia hein Nossa, meu Nunca foi tão fácil